O deserto que atravessei Longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã devagar Me diz como voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vem conhecer Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Não vou mentir pra mim Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois O que você me deixa tão solto O que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho Às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura E você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Só abro pra você mais ninguém E você me engana ou não está madura E você me engana ou não está madura E você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Não está madura Não está você agora Quando a gente não senta, que a gente não liga Fala que me ama só, que é da boca, da voz Fala que você não está madura Fala que você não está madura Quando a gente não liga Fala que me ama só, que é da boca, da voz Fala que você não está madura Quando a gente não liga 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 Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balança Pra mim no mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado É mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Qual é a beleza O mundo inteiro É mais que um sucesso Ilha Doce 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 Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ante, Deus, antes Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia sem explicação Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E aí a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Sem explicação Explicação não tem Explicação não tem Explicação não tem Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar vamos viver Você se lembra Correntes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Eu fui chorando por você Até os sete mares do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração Atravessou meu coração Sonhar em casa blanca Sonhar em casa blanca E se perder No labirinto de outra história No labirinto de outra história Oh, 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 oh No labirinto de outra história No labirinto de outra história No labirinto de outra história Sonhar em casa blanca Basta encontrar você No caminho Um fiote de leão Raio da manhã A pressão do meu leão Como um irmão O meu coração A pressão é só Pai dito da cor E quando ele é duro a pé É um leão Gosta de te ver o sol Leão, sim De te ver entrar no mar A tua pé Tua luz Tua juve Gosta de te ver Gosta de ficar ao sol Leozinho De moiar minha juva Essa perto de você E entra numa E basta encontrar você 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 Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vens chegando Pra brincar no meu quintal No seu cavalo E basta encontrar você E basta encontrar você E basta encontrar você E basta encontrar você Sinais 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 Eu já Escuto os teus Sinais Sinais É tudo real É tudo real As minhas mentiras E assim E assim Eu te recriei Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora Com essas insinuações Desseis Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam Nosso amor Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Sopro meu prazer Fiquei pra você ficar, vou pedir pra você voltar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, eu amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Dinheiro de madeira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E tal mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Dinheiro de madeira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E tal mundo inteiro, não quero dinheiro Não quero dinheiro, eu só quero amar Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro A semana inteira, não quero amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Não penso em dinheiro Não penso em dinheiro, não penso em dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E tal mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Canta e cantinho, se bora Pra te ver sorrir, pra te ver cantar Quando a gente te ama Pra se quer, pra se quer, pra se quer Que de uma maneira não quer Que de uma maneira não quer Que se quer, que se quer, eu espero Grito o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantar Quando a gente te ama Não quer se quer, pra se quer, pra se quer Que de uma maneira não quer Que de uma maneira não quer Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito o mundo inteiro, não quer Eu só quero amar A CIDADE NO BRASIL Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé Quem revelará o mistério que tem a fé Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em mim você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você Diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo O dono de quem Desejo Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Eu desejo Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Saia do meu caminho Eu prefiro andar Sozinho Deixe que eu decida A minha vida Não preciso Não preciso Que me digam Que que lá Nasce o sol Porque bate lá Meu coração Sônia escreve em letras grandes Novo Pelos muros Do país João João Uau O tempo Andou mexendo Com a gente Sim João Eu não esqueço Ou não Ou não Ou não A felicidade É uma Água Quente 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 Daz L最後 Chegando E Você 下 Que Quente Quente Die Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixe que eu desliga a minha vida Não preciso, quem me diga De que lado nasce o sol, o que bate lá é meu coração Sob a luz do teu cigarro, teu rosto ruge, teu batom Me diz, João O tempo Andou mexendo com a gente, sim Eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Garante, garante, garante Yeah Eu não esqueço Garante, garante, garante Garante, garante, garante Muito obrigada 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 Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso Faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera de nós A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paz Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de calma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de calma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara A vida é tão rara Eu não pedi pra nascer Não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Tô pulgado na vida Tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bola perdida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa Você me leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem E você me diz qual é A gente luta E a gente livre Que a gente vem O meu amor 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 Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram? E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar minha menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a nossa voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dá e mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não encanam mais Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando os seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os presentes Ainda somos asas Amém. 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 Amém.